Bom dia galera, esse vídeo é como é aniversário da cidade em que eu nasci, Goiânia, capital do estado de Goiás eu nasci especificamente em Campinas, bairro que serviu de base para a fundação da capital Goiânia mas será que a história oficial está certa? De que Goiânia nasceu para atender uns anseios de que a cidade de Goiás não comportava uma capital aí eles fizeram Goiânia, que era um plano que já tinha desde o período do Brasil Imperial criar uma nova capital para o nosso estado, na então província de Goiás que foi colocado em prática pelo proeminente político Pedro Ludovico Teixeira Esse Pedro Ludov, ele consegue ser interventor devido as boas influências familiares que ele tinha porque o seu cunhado era médico de cabeceira de Getúlio Vargas então presidente que depois o presidente eleito Washington Luiz e assumiu na época do estado novo e com isso ele passa a ser interventor do estado de Goiás e colocar em prática um plano que há décadas mais desde o período colonial já tinha esse anseio, a transferência da capital para Goiânia primeiro, para atender aos interesses da nova elite goiana que vinha surgindo com o advento da estrada de ferro e depois para destituir um pouco do poder do caiadismo no estado de Goiás aí já visto que o reduto político dos caiados, da família Ramos Caiado era a cidade de Goiás e Pedro Ludovico era inimigo político dos caiados e tanto é que a questão da transferência foi justamente isso estudos foram feitos e o que percebeu é que a nova capital deveria ser feita ao redor de então provínio então bairro de então município de Campinas que serviu de base Pedro Ludovico foi para Campinas e começou a reunião com os fazendeiros ao redor da pequena Campinas que foi comprando, desapropriando terra, comprando até formar a terra que hoje é a capital Goiânia Goiânia que é o nome de um poema e na época houve até uma eleição para escolher o nome entre Goiânia e Petrônio o povo queria Petrônio só que o interventor achou melhor colocou o nome de Goiânia Petrônio em homenagem a Pedro Ludovico Goiânia porque suava melhor aos ouvidos do interventor Pedro Ludovico e assim foi fundada a nova capital para criar um centro econômico no estado de Goiás e inserir o sistema capitalista e destituir a velha elite goiana para ascender a nova elite do sudeste goiano nesse período Goiânia serve para impor o capitalismo dentro do estado de Goiás que antes era uma espécie de subsistência principalmente no que se fala no período imperial, colonial e mesmo nos meados da nossa república o estado de Goiás era considerado uma província que tinha uma economia de subsistência porque nada era produzido aqui para comprar daqui os gêneros como roupas e outros utensílios eles iam em outras províncias e compravam só foi com a construção de Goiânia a promoção do êxito rural a criação do exército de reserva e de um grande polo econômico que o capitalismo se insere na capital Goiânia que capitaliza esse que serviu também para destituir o chamado caiadismo no período em questão pois bem galera, esse vídeo é para mostrar a realidade da historiografia do estado de Goiás em especial da questão da fundação de Goiânia espero que todos assistam esse vídeo dê um joinha ou desjoinha compartilhe esses vídeos nas redes sociais e não se esqueça de acionar os sininhos e as notificações inscreva-se no meu canal e forró